Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anahari, dessa vez estamos começando aqui mais um vídeo no canal, galera E manos, nós estamos aqui em um videozinho de Fortnite, galera, beleza? Vídeos são muito loucos, vocês gostam de Fortnite, manos, explode esse like, beleza? Já explode o like boladão Vamos bater muitos likes aqui no canal, beleza? Nesse vídeo aqui principalmente Porque raramente eu trago Fortnite, galera E neste vídeo aqui, beleza? Eu vou trazer um vídeo pra vocês de parkour versus carros no Fortnite, galera Sim, porque lançou o Fortnite criativo, beleza? Então tá sendo possível criar várias coisas, estilo que a gente faz em outros jogos, beleza? Mano, vai ser muito louco, então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, regaça no like, beleza? E quem quiser baixar também Fortnite, o link está bem aqui abaixo do vídeo, beleza? Fortnite é de graça e você, com essa nova atualização aí, você pode chamar os seus amigos e construir um parque Ou vocês podem fazer uma mega rampa muito louca, beleza? Imagina criar uma mega rampa e sair com um quadriciclo do Fortnite a milhão Cara, vai ser um bagulho muito louco, galera Dá pra criar estilo azul, tipo, azul é esse também, né mano? Dá pra criar muita coisa, galera Então se você ainda não tem o Fortnite, galera, já clica aqui embaixo no link Desce aqui um pouquinho o vídeo Baixa aí porque o jogo é de graça, beleza? E é muito louco e todo mundo tá jogando, galera E eu quero agradecer aí a Epic Games, muito obrigado a Epic Games por patrocinar este vídeo, galera E bora pra partida! Galera, então estamos aqui na partida do Fortnite criativo, beleza? Tô com a chacha, hein? Uh, e aí moço? Mano, direitos autorais aí pro moço! Olha o que ele criou aqui, mano, na moral É, meu irmão, tem que dar direito autoral sim, senão vou dar strike Galera, o canal doçazinho daqui na descrição, beleza? Manos, agora a gente vai fazer aqui no Fortnitezinho Um parkour versus casa, Sassassi, é isso mesmo? Isso, rapá Eu tenho cara que já invadiu É impressão, o cara invadiu aqui Já roubaram, a culpa não é minha A galera do GTA já invadiu aqui Pessoal, meu Deus Eu vou embora Vou meter o pé daqui Uh, quero ver ele pegar gente aqui em cima Então, ele consegue quebrar isso daí, Sassi, ó Ele consegue quebrar? Meu Deus Sai daqui, meu irmão Ah Galera, parkour versus casa do Fortnite No modo criativo Gente, já teve uma galera que chegou ali Gente Ai Meu Deus Meu Deus Ih, eu morri Galera, Fortnite é de graça pra baixar Beleza, o link tá aqui Ah, meu Deus O link tá aqui embaixo, beleza Tá com o modo criativo muito louco Vocês podem criar os mapinhas de vocês Pode fazer as corridinhas, né, Sassi? É, mano Pode fazer os bagulhos muito loucos, tá ligado? Cheguei no final, Sassi Você quer chegar aí no final? Cheguei Cheguei, mano O que que eu pego? Pega o que tu quiser aí, mano Tem Scar, tem Sniper, tem a torreta, tem RPG Tá, pega, mano Vai lá, rapaz Divirta-se, tá ligado? O bagulho é automático ou não? A torreta? É Calma aí, como que usa isso? Ai, tipo uma granadeira isso daqui Eu não sei o que que pegou Eu vou ver aí Peguei um negócio que é tipo uma granadeira Ah, a torreta tá ali na frente Ah, sim É um lançador de RPG Você pode usar o pula-pula aqui pra chegar neles, hein Posso? Dá aula, dá aula É aqui, aqui em cima Calma aí, deixa eu pegar uma torreta aqui Pega aí Ó, era o ossos aqui, galera Galera do GTA mesmo É, rapaz Morre, meu irmão Morre, rapaz Cara, é ruim de ver, tá muito longe Sim, é bem ruim mesmo Ai, ai Tem cara roubando Que? Cadê, cadê, cadê? Ai, caraca Vai roubar não, rapaz Aê, matei ele Já morreu já Boa Tu vai morrer Matamos o Luan Dura quanto tempo a partida? Mais três minutos, né? Eu configurei cinco minutos Nossa, eu acertei essa sniper Meu Deus Eu configurei cinco minutos, cara Cinco minutinhos? Cinco minutinhos Faltam dois, no caso Beleza Galera, a gente chegou no final E agora a gente só Rigaçar os caras Vamos dar uma zoeira aqui Qual sniper é melhor? Rifle de precisão pesado Ah não, o rifle de assalto O rifle de precisão pesado é melhor É a única sniper, na verdade O outro é mira termal Mas é um... É um rifle Cadê a galera? Cadê a galerinha? Cadê a galerinha? Cadê, rapaz? Cara com medo? Mano, eles estão... Sem base A gente tá detonando A base deles Coitados, mano Aqui, ó Como é que faz pra derrubar A base deles, Zé, ó Oi? Aqui, ó Como é que faz pra derrubar A base O que você vai fazer? Olha ali a base quebrando Caraca, mano Olha lá a base dos caras, galera Meu Deus, mano Pior que eles vão respawnar E vão morrer Né? Sim Aqui, Zé, ó Vai atirando naquela reta Que eu tô criando ali Na reta que você tá criando? É uma de sniper Só tem mais uma Só tem mais um quadradinho Pra acertar Meu Deus Calma aí Na realidade Tem uma rampa Que tem que acertar Eu não peguei o jeito Dessa sniper aqui Tem um cara lá Cara, ela é muito forte Ela quase não tem curva Aqui, Zé Olha aqui perto, Zé É realmente quase não tem curva Zé, para de mirar Cadê você? Você do meu lado aqui? Aqui, aqui embaixo, ó Você perdeu a plataforma toda caindo Cadê, mano? Eita, pega Não, tô vendo aqui que não tem mais nada Meu Deus Olha, olha Nossa Caindo tudo, mano Galera, no modo criativo Você pode salvar suas construções Então, tipo, a gente tá detonando aqui o mapa do Assassin Mas depois ele vai voltar, né, Assassin? Daqui a 10 segundos ele vai voltar Olha só Olha lá, caiu tudo, mano Até eu... Eu vou morrer Mori Galera A gente venceu agora no parkourzinho Agora a gente vai jogar com o carrinho ali, mano Vocês vão ver que o bagulho é doido, mano O bagulho é doido Vamos nessa Galera, vambora aqui, ó Rodada a 2 Agora a gente tá de carro, mano Nossa Parece que eu tô no GTA, né? Carrinho, rapá Galera, quem quiser baixar Fortnite Baixa aí já na descrição Tá o link aí no topo, beleza? Pegamos já aqui o turbinho Vamos matar eles aqui, ó Nossa! Ah, eu quase peguei também Deixa eu me jogar aqui pra morrer logo Meu Deus Vai, 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 vai Bora, bora, bora Resfora, resfora, resfora Vai, moleque Pelo menos aqui a gente... Eu morri, eu morri A gente não tem que subir a rampa, né, Assassin? É, pelo menos, né? Mais um, vai, mais um, vai, mais um Será que algum deles chegou no final? Eu não sei, mano Ih, eu vou ter que pegar o carrinho de golfe? Sério? Nossa, eu dei o carrinho de golfe Opa, vamos lá É, nenhum deles chegou no final, ó Nossa! Acertei Vai, 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 vai Desvirar, Assassin, meu Deus Vai, galera Boa, boa Acho que eu acertei Putz Tem uma galera no gelo Tem uma galera no gelo Ah, eu caí, eu caí, eu caí Ah! Mano, matei o cara ali, velho Empurrei um, empurrei um Empurrei um Boa! Jovem dinâmico Não, passageiro, não Cara, o carrinho de golfe é melhor do que o quadriciclo O quadriciclo tem turbo Mas o carrinho de golfe vai sozinho pra lá Não tem mais carro aqui, mano Ah! Eles chegaram, Assassin Não, perdemos Ah! Droga, é muito difícil, mano É muito complicado pra quem tá de carro E olha que eu deixei bem aberto, né, mano? É verdade É verdade É verdade Uh! Quase levei Capotou tudo aqui, bicho Zé, eu vou fazer que nem ele, Zé O que você vai fazer? Ai, ai, ai Não, eles já me viram Eles já me viram Ah! Droga, não deu Eu vou fugir no drift, galera Uh! Uh! Aí a gente começou na vantagem, né, Assassin? A gente começou de parkour O que você tá fazendo, Assassin? Eu morri no caso agora Estou morrendo Ah, meu Deus Meu Deus Os caras pularam até a gente, mano Pô, mó da hora isso aqui, velho Tem pouco tempo que lançou, né? Não dá pra fazer muito mais coisa, cara Tão me matando aqui, ó Tão me matando, bicho Ai, ai Ai! Nossa! Você roubou a arma, Assassin? Não É ele, não sou eu, não Esse cara daí Meu Deus Eu ia tentar dar picaretada nele, tá ligado? Dá uma picaretada no coco do cara, galera Cadê ele? Cadê ele? Ah, mano É muito forte as armas É muito forte, né, velho Não dá, não dá Perdeu, não tem mais como Perdemos, galera Perdemos Assassin, vamos pra próxima rodada? Vamos Melhor de três, galera Desempate Vamos pra próxima rodada, galera Galera, vambora aqui Terceira rodadinha aqui Desempate Vamos lá, mano Já fica no cantinho aqui Que tem uns caras que gostam de roubar Que eu vi Oh, os caras destruíram o bagulho, mano Ai Pô, me mataram aqui Corre, corre Vai e volta, vai e volta, mano Vamos lá Bora, 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 bora Que da mãe, velho O que destrói tudo é o quadricigo, né, mano Ai Calma Bora, bora, bora Mano, tem que ir voltando, tá ligado Igual o GTA mesmo Sim Não dá pra rolar aqui, mas a gente Manda de bradinha Nossa, eu tô muito perto do cara que tá pegando gelo Ai eu não tô pegando gelo, Zé, ó Nossa, sério? Que viagem Chegamos no final Aí, boa Agora manda dancinha aqui, ó O Assassin deu a dica, galera, ó Manda dancinha, rapaz Muito louco, Assassin Agora eu vou ficar infinito aqui Cadê o de carro? Cadê o de carro? Olha os carros ali, ó Beleza, chegamos Uh Mano, tem um carro aqui no spawn, velho Que viagem Tem gente aqui Tem gente aqui? Rouba não, rapaz Rouba não, rapaz Nada disso Oba não Eita, pega Alguém roubou o Assassin Cadê? Lua Gamer Cadê ele? Cadê ele? Ele tá lá no spawn de carro Tá no spawn de carro Ah, safado Safado, mano Quer dizer que você gosta de roubar É, até aqui, mano O cara quer roubar Agora acabou a munição Ih, olha os caras roubando, galera Olha os caras roubando, mano Agora É infinita a munição, Assassin? Ah, não, acabou É Esse é o problema É infinita ou finita? É infinita Infinita? Ah, de boa Só que os caras roubaram ali Agora lascou, né? Nossa, eu caí andando ali Galera Espero que vocês tenham curtido Beleza A gente chegou no final E os caras roubaram, velho Os caras estão no GTA, velho Meu Deus Aqui na GTA não, rapaz Aqui na GTA não Por que eu não spawnei no parkour, mano? Quebraram aí as plataformas? Não sei, deixa eu ver Oxi Não, eu tô spawlando no carro Ah, é porque eu peguei sem querer Eu peguei o spawn deles O checkpoint Pegou o spawn deles? É, que eu fui em cima matar os caras Caramba, mano Pô, eu destruí mó fácil Esse sniper, as coisas, né? Galera, então quem quiser baixar o Fortnite, beleza? O link vai estar aqui na descrição Dá pra vocês fazerem várias coisas com seus amigos aí E detalhe É multiplataforma o jogo, beleza? Então, tipo É a gente mesmo aqui, né? Estamos jogando com a galera do PS4 E a gente tá no PC Bagulho doido, mano Galera do Xbox Pode jogar também É muito louco Celular também dá? Também Caraca, imagina jogar isso aqui no celular, mano Meu Deus Nossa Deve ser uma loucura isso aqui, velho Ia dar ruim Você é louco? Galera, então tamo junto, beleza? Espero que vocês tenham curtido A gente se vê por aí Olha os caras aqui, mano Tá só metralhando a gente ali Filho da mãe, velho Eu não tô com rifle de assalto Eu tô com sniper É nóis, galera Valeu, gente Muito louco, mano Uh Fui, galera Fui doido Morre, filho da mãe Morre Falou, galera Fui